E a tão esperada revisão nos incentivos fiscais aqui em Mato Grosso, depois que for aprovada, poderá gerar um aumento de 500 milhões de reais por ano na arrecadação do ICMS. O projeto para revisar os benefícios que são concedidos foi apresentado nesta terça-feira aos deputados estaduais. A Secretaria de Fazenda vem passando um pente fino em todas as renúncias tributárias que existem atualmente e a garantia é de que não haverá aumento e sim redução de incentivos. O projeto também pretende corrigir as distorções, pois muita coisa não tinha autorização do CONFAS e nem estava inserida na lei orçamentária anual, o que não dava transparência ao processo. Na verdade, os incentivos acabavam sendo bem maiores do que os números que apareciam no orçamento do Estado, trocando em miúdos. Esses dados estavam maquiados porque não utilizavam critérios claros para a concessão dos benefícios e o impacto era na arrecadação do Estado, abrindo mão de impostos que deveriam estar entrando nos cofres públicos. O cálculo que se faz é que, se tudo for computado, esta renúncia fiscal de ICMS é superior a R$ 5 bilhões por ano. Tem muita gente recebendo esses incentivos de forma indevida, de maneira irregular, sangrando a economia estadual e desviando recursos que devem ser aplicados em setores essenciais, como estradas, educação e saúde. Para o secretário de Fazenda, Rogério Galo, o projeto, além de dar uma maior segurança jurídica, ainda define para Mato Grosso um plano claro de desenvolvimento com foco na verticalização, o que também permite criar alternativas para industrializar a nossa produção primária. O secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, lembra que agora a tarefa será dialogar com a classe empresarial e com a Assembleia Legislativa para aprovar a lei. Por causa disso, é bom, mas é bom mesmo ficar de olho em alguns deputados que já ensaiam movimentos para criar dificuldades nessa medida, que pode aumentar a arrecadação e colocar um pouco de ordem na farra dos incentivos fiscais. Se esses deputados fizerem isso mesmo, estarão defendendo o interesse daqueles que só querem manter os privilégios, fazendo festa com o dinheiro público.